Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. Nossa aula hoje será de probabilidade e média aritmética, mas nós só vamos relembrar esses conceitos. Tudo bem? Eu sou a professora Carla e vamos descobrir o que precisaremos para a aula de hoje? Então, nossos materiais hoje, você precisará de caderno, lápis, borracha e régua. Então, um tempinho para você organizar seu material. Então, vamos lá. Materiais organizados, vamos relembrar o que fizemos na aula passada? Na aula anterior, nós conhecemos um pouquinho mais sobre o Jardim Botânico e então fomos observar detalhadamente algumas coisas. Lembram-se? Nós vimos os canteiros geométricos do Jardim Botânico e depois que nós vimos algumas figuras geométricas planas, nós ouvimos a história do quadrado desastrado. Lembram-se? E lá nós podemos perceber alguns quadriláteros e a partir da história nós vimos algumas situações de problemas envolvendo o quadrado, paralelogramo e o trapézio. Lembram-se disso? Depois nós tivemos um resuminho para pensar mais um pouquinho nesse assunto. Atividade relembrada, mas para hoje, vamos conhecer um outro espaço da nossa cidade? Vamos lá, então. Você conhece esse lugar? Observe bem essa imagem. Só de olhar esta imagem, será que você já descobriu de qual lugar da nossa cidade iremos falar? Vou dar mais uma pista. Olha esta imagem, então. Essa imagem é lá de dentro do local que nós vamos conhecer mais um pouquinho. E agora, olhando para este portão, você conseguiu descobrir que local é esse? Ele fica bem no centro da nossa cidade. Esse é o passeio público de Curitiba. Ele fica na rua Luiz Leão, no centro de Curitiba. E para que nós possamos conhecer mais um pouquinho sobre ele, vamos ver um vídeo que conta um pouquinho da história desse local? Sobre uma área pantanosa, as margens do rio Belém, foi construído em maio de 1886, na administração de Visconde Toné, o passeio público, o parque mais antigo de Curitiba. Localizado no centro da cidade, entre as ruas Carlos Cavalcante, Avenida João Galberto e Presidente Faria, foi o primeiro parque público da cidade de Curitiba. Na época de sua inauguração, sua iluminação era feita por lampiões. E mais tarde, foi o primeiro lugar da cidade a receber iluminação pública elétrica. No século XIX, foi por algum tempo o Jardim Botânico de Curitiba. Sendo que mais tarde, o parque recebeu alguns animais e se tornou o primeiro zoológico da cidade também. Os portões do passeio são históricos e inspirados no portão do Cemitério de Cães de Paris. O local se tornou o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos e já passou por diversas transformações. Mas até hoje, abriga sua grande área verde. Atualmente, o passeio público funciona como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna e abriga pequenos animais que permaneceram quando o zoológico foi transferido do passeio. Outras atrações do passeio são o terrário, que abriga animais como serpentes e lagartos de espécies exóticas e raras, pista para caminhadas. Também tem a réplica do balão Granada, que decolou o voo do passeio e caiu sobre a Catedral de Curitiba há mais de 100 anos. Então, gostaram do vídeo? É bacana aprender um pouquinho mais sobre os espaços da nossa cidade, você não acha? Então, agora, vamos pensar em alguns detalhezinhos que existem lá no passeio público, mas também envolvê-los na nossa aula. Então, veja lá. Você sabia que o passeio público possui um espaço para jogar xadrez? E nessa foto que está na sua tela, esse espaço está vazio, mas eu estive lá alguns dias e esse espaço fica repleto de pessoas, principalmente no período da tarde e quando tem um sol bem gostoso na nossa cidade, esse espaço fica bem cheio. Esse espaço também é usado como ponto de encontro para jogar conversa fora. Então, algumas pessoas vão até lá para jogar o xadrez, mas também para conversar com os amigos. E, então, a partir disso, os nossos personagens de hoje vão para o passeio público. Então, olha lá. Os meninos foram até o passeio público jogar xadrez. Para decidir quem começaria a partida deles, eles jogaram cara e coroa. Lembram-se, nós já falamos desse jogo aqui em aulas anteriores. Qual é a probabilidade de cada um dos meninos iniciar essa partida? Temos que pensar novamente sobre esse assunto. Então, agora é o momento que você vai pôr a data de hoje no seu caderno, o tema da aula probabilidade em média aritmética e pensar sobre essa questão. Já, já nós pensaremos juntos. Um tempinho para você. Um tempinho para você. Um tempinho para você. Então, estudantes, pensaram nessa questão? Lembram-se que o jogo de cara ou coroa é obtido a partir da moeda e que a professora Flávia havia explicado. Que a cara era porque na moeda, antigamente, na moeda do império, vinha estampado o rosto do imperador. Então, dizia-se que era a cara. E o lado onde tínhamos o símbolo do império era a coroa. Porque era assim chamado. Chamava-se de coroa. Tudo bem? Então, os meninos iriam jogar a partir de uma moeda. Então, agora vamos pensar na questão que eles têm que resolver. Olha lá. Se o Nicolas escolheu cara e o João escolheu coroa, qual é a probabilidade de cada um dos meninos começar essa partida? Então, vamos pensar. A moeda só tem dois lados. Então, o menino escolheu um dos lados. Então, essa probabilidade é de uma chance em duas para que um deles ganhe. Ou seja, um meio. Eles têm metade da probabilidade, ou 50% de probabilidade de começar a partida. Tudo bem? Então, agora vamos pensar mais um pouquinho? Thomas tem um saco com bolinhas numeradas de forma aleatória. São bolinhas com números diferentes e aleatórios, conforme está a nossa ilustração aí. Então, agora vamos pensar. Quais são os números ímpares marcados nas bolinhas? Então, observando a ilustração, vamos descobrir os números ímpares? Então, olha lá. Nós temos o 47, o 93, o 77, o 53 e o 13. Mas também temos números pares. Então, quais são os pares que estão nessas bolinhas dentro do saco? Então, olha lá. Nós temos como pares o 16, o 38, o 22 e o 86. Tudo bem? Então, observem. Nós temos cinco bolinhas ímpares e quatro pares. Então, agora vamos pensar mais um pouquinho. Ao todo, há quantas bolinhas nesse saco? Se nós contarmos, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bolinhas. Tudo bem? Quantas bolinhas possuem números pares? Nós já vimos na tela anterior. Então, são quatro bolinhas pares. E quantas bolinhas possuem números ímpares? Temos cinco com números ímpares. Agora sim, ao pegar uma bolinha dentro deste saco sem olhar, há maior probabilidade de pegarmos um número par ou um número ímpar. E por quê? Então, agora você vai pensar aí. Se nós temos nove bolinhas ao todo, quatro possuem números pares, cinco possuem ímpares, então, ao pegar uma bolinha sem olhar, há maior probabilidade de pegar um número par ou um número ímpar. E por que será? Então, agora um tempinho para você pensar nessa questão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E então, você conseguiu pensar nessa questão? Ao pegar uma bolinha sem olhar, há maior probabilidade de pegar um número par ou um número ímpar? E por quê? Nós temos mais números ímpares. Então, a maior probabilidade é de pegar um número ímpar. Mas, por quê? Porque nós temos uma quantidade maior de bolinhas com números ímpares. Tudo bem? Então, agora, vamos continuar pensando um pouquinho. João possui um pote com balas coloridas. Um dia, ele resolveu contar quantas balas de cada cor havia no seu pote. Então, observe a contagem dele. Colocando todas as balas de volta ao pote, qual a probabilidade de João pegar aleatoriamente uma bala amarela sem olhar nesse pote? Então, agora, um tempinho para você pensar nessa questão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, você conseguiu resolver esse problema? Então, vamos pensar juntos agora? Vamos relembrar os dados desse problema. Então, nós tínhamos três balas azuis, seis balas vermelhas, sete balas amarelas e três balas verdes. Mas elas foram colocadas todas juntas dentro do potinho. Então, agora, nós vamos lá. O total de balas eram dezenove. Mas nós queríamos saber, depois de colocar todas as balas de volta ao pote, qual a probabilidade que João tinha de pegar aleatoriamente uma bala da cor amarela. Então, se nós tínhamos dezenove balas, mais sete são amarelas, nós tínhamos que usar esses dados. Então, olha lá. A probabilidade de pegar uma bala amarela é de sete chances em dezenove. Ou seja, sete e dezenove avos. Tudo bem? Então, agora, vamos ver mais uma curiosidadezinha do passeio público? Então, olha lá. No passeio público de Curitiba, vocês sabiam que existe uma feira de orgânicos? Ela funciona aos sábados pela manhã. Então, olha aí. Algumas das imagens do passeio público e da feira de orgânicos. Mas, nós também vamos pensar agora nos nossos personagens. Então, olha lá. Seu Jorge, o senhor sabia que todo sábado tem feira de orgânicos no passeio público? Que legal. Então, vamos lá no próximo sábado? Claro. Combinado. Vou chamar os meus amigos também. E, então, os meninos foram até o passeio público no sábado. Jorge e Pedro foram na feira de orgânicos, no passeio público. Eles observaram três tipos de tomates diferentes. E os seus valores. Então, nós tínhamos o tomate cereja, o tomate italiano e o tomate longa vida. São variedades de tomate. E cada um tinha um valor nesta feira de orgânicos. Então, vamos olhar de perto. Olha lá. Cada tipo de tomate possui um preço diferente, como mostra a tabela abaixo. Então, o tomate cereja estava custando R$ 6,90. O tomate italiano, R$ 6,40. E o tomate longa vida estava custando R$ 4,70. Mas, qual é a média de preço dos tomates nessa feira de orgânicos? Nós queremos saber a média. Lembra-se? Nós já trabalhamos com isso. Então, nós precisamos, novamente, pensar nos valores dos tomates. Então, nós temos três tipos de tomates com valores diferentes. E para fazermos a média, nós precisamos pegar os três valores e adicionar. Então, olha lá. Pegando R$ 6,90 mais R$ 6,40 mais R$ 4,70, nós temos ao todo R$ 18. Mas, essa ainda não é a nossa média. Como nós temos três produtos, nós somamos os valores. Mas, agora, precisamos dividir também por três para encontrar o preço médio. Então, R$ 18,00 dividido por três, nós sabemos que teremos R$ 6,00. Então, a média de preço dos tomates nesta feira de orgânicos, nesse dia que eles estiveram na feira, era de R$ 6,00. Tudo bem? Mas, agora, vamos pensar um pouquinho mais? Os meninos aproveitaram para comprar frutas variadas. Veja quanto cada um deles gastou. Então, olha lá. Eu gastei R$ 36,00. Eu gastei R$ 25,00. Eu gastei R$ 32,00. E o quarto menino gastou R$ 17,00. Qual foi a média em reais que os meninos gastaram na compra de frutas? Então, agora é com você. Você vai pensar nesta média. Você poderá usar estratégias diferentes. Você pode fazer com adição, fazendo com a calculadora. A calculadora ou através de desenhos. A estratégia é a que você escolher. Tudo bem? Então, agora um tempinho para você pensar. E aí Vamos lá. 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 Letra C. Letra D. Vamos lá. 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 Vamos lá.